E aí, gente? Precisamos falar sobre Deus da Carnificina, de 2011, que é um filme que eu acho que o Polanski, não sei o que ele tinha na cabeça quando ele fez, já assisti vários filmes tribons do Polanski, mas esse, meu Deus, muito ruim, tá disponível na Amazon Prime, pra quem tiver bastante coragem, porque é um filme que fica o tempo todo no mesmo cenário, e isso enjoa muito. E os diálogos são muito dispersos, porque a premissa do filme são dois casais, e os filhos deles acabaram brigando no colégio, então um foi visitar o outro, o casal, né, e dizer, ah, olha só, o Ethan brigou com o Zachary por causa disso e daquilo, então como é que a gente pode resolver isso? Ah, porque ele bateu no meu filho, e começa aquela discussão, não, mas meu filho é santo, ah não, teu filho não é, e o enredo do filme é só isso. E quando o casal tá indo embora, eles começam a chamar, tipo, eles tão mandando eles embora, e ao mesmo tempo, ah não, mas peraí, tem um bolo aqui, vocês querem comer um bolo com café? É, e o filme inteiro é isso. O elenco é muito bom, eu não sei como que eles aceitaram fazer esse filme, porque é o Christopher Waltz, a Kate Winsley, a Judy Foster e o John Relit. E eu, bah, sabe, deve ser um filme Tribom, Polanski, esse elenco. Não, não assistam esse filme, porque é difícil, é intragável. E eu assistindo um domingo à tarde, assim, eu, bah, que papelão, sabe, muito ruim. E eu, bah, que papelão, sabe, muito ruim.